Olá! Você formalizou sua empresa e agora é um microempreendedor individual. Mas ainda tem dúvidas sobre o DAS? Conheça aqui o que é o DAS e como pagar. Antes de mais nada, vamos entender por que é tão importante pagar o DAS MEI. O MEI é uma empresa como qualquer outra que atua no mercado, mas tem características muito próprias e por isso tem direito a benefícios. Vamos lembrar alguns? Cobertura previdenciária, ou seja, auxílio-doença, licença-maternidade, aposentadoria para você e sua família. Contratação de um empregado com menor custo, apenas um. Registro da empresa e concessão de alvará para funcionamento gratuitos feitos pela internet. Contabilidade e declaração de rendas simplificadas. Acesso a serviços bancários, inclusive crédito, com redução de tarifas e taxas de juros adequadas. Possibilidade de compor um consórcio para compras e vendas em conjunto. Oportunidade de vender para o governo. E apoio técnico do SEBRAE na organização do negócio. Bom demais, né? Só que para garantir tudo isso, você deve manter o pagamento da sua contribuição mensal em dia. E como ter acesso ao DAS MEI? Se você espera receber um carnê em sua casa, isso não acontecerá. Para pagar em dia o DAS, você deverá gerar o boleto via internet. Vamos ver como fazer isso passo a passo? Primeiro, você deve acessar o site www.portaldoempreendedor.gov.br. Clique em MEI, Microempreendedor Individual. Depois, em Carnê MEI, DAS. Agora, acesse a imagem e emitir guia de pagamento. Digite o número do CNPJ MEI, os caracteres de segurança e clique em Continuar. Posicione o cursor do mouse sobre emitir guia de pagamento e clique em Pagamento mensal. Selecione o ano desejado para impressão e clique em Continuar. Depois, selecione o mês desejado para impressão e clique em Emitir DAS. Clique em Imprimir Visualizar. Bingo! Aí está o boleto para pagamento. Lembre-se que o prazo limite de cada mês é dia 20. As informações foram úteis para você? Para saber mais, acesse o site. Sucesso no seu negócio!